Tanto era que em 1923, um ano depois, se muda para a França e fica amigo de Picasso, Matisse, Fernand Leger, Braque, cubista, do poeta Blaise Cendras, dos músicos Jean Couture e Éric Satie. Todos músicos, artistas, poetas relacionados ao movimento modernista europeu. Ele entra na Académie Hanson, da vanguarda, vanguarda francesa, lá ele trava conhecimentos mais aprofundados com a arte, com o que se pensa. E a Semana de 22, a qual ele foi um dos fundadores, ela foi nada mais, nada menos do que uma atualização do Brasil em relação à arte. Porque o Brasil vinha numa briga muito grande com a academia, com o academicismo. O Brasil tem uma tradição de reação, por isso vem a palavra reacionária, de quem reage. Uma tradição de reação ao que é novo, ao que é moderno, às vanguardas, o que vem à frente. A vanguarda, são as vanguardas, ou seja, as ideias novas, a modernidade, você não precisa negar o passado, nem muito menos você vai negar também as suas raízes. Mas você pode trazer, e talvez até aí, é um pensamento meu, é desejável que você tenha um arejamento, uma modificação, uma transformação, porque as pessoas mudam. São as pessoas que fazem a arte. E se as pessoas mudam, as pessoas fazem a arte, a arte muda. Você manter como era no Renascimento, no Barroco, não tem o menor sentido. Você manter como é, criar uma arte acadêmica que engessa, que cimenta as possibilidades de mudança, não é uma coisa positiva, não é uma coisa boa. De cavalcante, vai então, para a França, fica amigo dessa rapaziada, olha só aqui, mulher letalha com peixe, isso aqui já é de 56, tá? Eu fiz questão de botar aqui para mostrar que não é porque ele, logo depois, ele, não, ele absorve e vai inserindo dentro desse contexto que ele viveu, ele vai inserindo na sua pintura e isso, inclusive, se sedimenta, fica presente. Você pode ver que essa mulher aqui, ela tem uma proximidade formal com essas mulheres, que são a demoiselle da Avion, simplesmente isso. A demoiselle da Avion, para quem não sabe, eu não coloquei aqui, mas é um trabalho de Pablo Picasso. Foi o primeiro, considerado o primeiro trabalho cubista, onde ele faceta os ângulos de visão das modelos e cria essa composição, uma composição cubista, onde a frente, o lado, a parte traseira, estão todas como que prensadas num plano, com todas as visões aplanadas, como eu dizer assim. Essencialmente o cubismo é isso. E as demoiselle da Avion, eu botei as demoiselle porque é uma moça, uma mulher letalha com peixe, mas você, é claro, tem alguns elementos aqui que não são exatamente cubistas. Olha, essas composições aqui também, o próprio Picasso, se você olhar aqui embaixo, tem uma uvinha aqui, uma pequena natureza morta aqui embaixo da demoiselle da Avion, uma composiçãozinha. Da mesma forma, aqui nós temos essas composições aqui, esse elemento aqui, tudo facetado. Enfim, aqui também, nos pés dela, a gente tem uma proximidade bastante razoável entre os dois trabalhos. São as assimilações que naturalmente o de Cavalcante tem quando se muda para a Europa, para a França. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho